Doutor, vou deixar já bem claro que as portas da RB2, inclusive vou fazer uma cópia da chave para o senhor, para sempre estar aqui, quando achar conveniente é só entrar, viu? Isso é muito bom, fico grato. Muito bem, a gente já falou de segurança pública, já falamos de morosidade, de CIAC, de violência, de sensação de segurança, agora eu queria falar de política, doutor. O senhor foi candidato nessa última eleição, fez uma boa votação, né? Olha, nós não nos elegemos, ficamos por 10 votos, mas tivemos uma vitória fantástica, 40.358 votos. 10 votos? 10 votos, mas 40.000 votos é voto, viu, Márcio? Para mim é uma vitória, aproveito até a oportunidade para agradecer todas as pessoas que nos acompanharam, que nos ajudaram, que estiveram junto conosco. E em Curitiba, Márcio, eu fiz 25.900 votos, alguma coisa assim. Sou o sexto sujeito mais votado no Curitiba. Agora, cada voto, ele tem que ser conquistado, não é, doutor? Conquistado. É isso, né? Lógico, a gente sabe que tem aquele camarada que está passando ali e junta o papelzinho que foi jogado no último dia. Mas a maioria deles são conquistados através do trabalho de uma vida toda, né? Você coloca bem também essa situação, Márcio. O que é os meus 40.000 votos? É o meu passado. É o meu trabalho. É a minha pessoa. E são muitos amigos que a gente tem também e que conhecem a gente. E eu digo assim, todo político tem que ter um perfil, ele tem que ter um passado bom. E ele tem que ter uma cultura também, viu, Márcio? Nós não podemos ficar colocando candidatos aí, pessoas, não é menos preso a ninguém, mas que não tem afinidade com nenhum tipo de assunto, né? Não tem nenhum tipo de assunto, não tem perfil, não tem uma cultura para enfrentar a situação lá num legislativo, não é, Márcio? Ou num governo, qualquer coisa. Então, eu penso assim, nós temos que ter um perfil. E eu, graças a Deus, 36 anos e por isso, sempre procurei fazer o melhor de mim, sempre procurei dar o melhor atendimento, sempre procurei estar num local de morte, atendendo o familiar da vítima, desesperado. Não interessa se é bandido ou não, mas é um pai, é uma mãe, não é? Então, sempre procurei dar atenção às pessoas. Vocês sabem, é de onde eu trabalho a delegacia, que eu trabalho a porta tá aberta. O cidadão chega, ele pode entrar, conversar comigo. Então, isso é importante. E nessa política, Márcio, eu vi algumas coisas que me deixaram muito deprimido. Eu vi pessoas que lançaram aí o cupo, os partidos, os dirigentes de partidos, que faz isso com a pessoa. Pegam pessoas humildas, pessoas que às vezes é um... Líder de bairro. É, é um líder de bairro, ou é um pastor, ou é um locutor de rua. Eu vou te citar o nome, que o Leão Monteiro, que é aquele mocinho que faz propaganda de loja aqui na 15, lançaram. E ele candidata a deputado federal, nada contra ele. Pelo contrário, mas aquilo é depreciativo pra ele, pro partido. Sim. Que eu acho que humilha, faz uma humilhação pra uma pessoa dessa. Então, tem que ter cautela com isso. E nós temos que avaliar muito bem em quem votar. E as pessoas dizem, eu só voto em quem eu conheço. Não. Não precisa votar em quem você conhece. Pega o passado da pessoa, me olha lá. Analise. Veja se ele vai ser um bom político. E você pode votar numa pessoa dessa. Muito bem. Doutor, mudando assim radicalmente de assunto, a gente percebe que a polícia militar e a polícia civil e a segurança pública como um todo, vem passando por uma transformação. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, mais de 100 policiais assassinados. Barbaridade. Uma barbaridade. Eu não consigo... Não me arrepia. Isso eu não aceito. Não tem como aceitar uma situação como essa. Não tem como aceitar. Um policial civil pôr com 40 tiros no Rio agora. Exatamente. Agora, o policial, ele tem que ter o apoio da população, né? Porque quando eu preciso de alguém, eu não vou ligar pra outra pessoa que não seja a polícia. Se invade a minha casa, o primeiro número que me vem na cabeça é o 190. É. É o primeiro número que me vem na cabeça. Exatamente. E ele tem que ser pronto e bem atendido. Exatamente. Agora, a gente percebe também desvios de conduta, né? Por exemplo, a gente já viu, nessa semana, um capitão preso na Ilha do Mel. Barbaridade. Comando uma conha. O que o senhor acha que precisa acontecer, de repente? Os salários estão convenientes ou não? São pessoas que, justamente, fazem o concurso por conta do salário só e não porque tem o sangue de polícia na veia. O que o senhor acha que precisa ser feito? São vários pontos importantes, senhor. Mas, primeiro, o sujeito que quer ser polícia, ele tem que ter vocação e vontade. Ele tem que ter vontade de trabalhar, sabe? Não é o caso. Vamos pegar um caso da polícia civil. O policial fala, não, eu não sou babado de dependência. Espera um pouquinho. Ele é polícia, ele vai prender e ele vai ter que cuidar até determinado ponto que ele é preso. Então, não pode falar isso, que não é babado de preso, não. Discordo do que vem sendo colocado por policiais aí. Não está errado, não é assim. Eu sou delegado, se tiver cuidado de preso, eu vou cuidar. E ele está sob minha responsabilidade e eu sou polícia e eu sabia que eu ia mexer com preso. É que nem o juiz ou o promotor, ele sabe que ele vai cuidar do processo. E ele sabe que ele vai ter algum risco. Aí ele tem algum risco e tem segurança para ele e tal. Então, peraí, então sai fora. É tudo demais. Então, a polícia, ela precisa ter essa vocação. A polícia hoje ganha razoavelmente bem. Claro que não é aquilo que você queria. Mas um investigador, ele entra hoje com quatro mil reais. Eu não sei quanto está o soldado, deve ser três mil e pouco. Claro, deveria ser talvez o dobro que isso, não é? Mas não é tão ruim como era antes. Então, o que precisa ser feito para a polícia melhorar? O policial tem vocação. O policial não vem com preguiça. Ele não vem aqui já dizendo que ele não tem que cuidar de preso. Ele não vem já dizendo que ele não tem que dirigir viatura. É uma série de coisas que nós estamos vendo, principalmente na área da polícia civil. E o policial se defrontando e se colocando contra a autoridade. O policial não, nós somos parceiro. Nós somos irmãos de guerra. Nós vamos à luta junto. Então, ele não é meu inimigo. E eu não sou inimigo dele. Eu sou parceiro dele. Nós estamos para trabalhar junto. Eu tenho algumas dificuldades por causa disso. Isso é meu pensamento, sabe, Marcia? Então, nós temos que repensar isso. Nós temos que pensar no policial. O policial tem que entrar aqui e tem que pensar no cidadão. Aquilo que eu falei lá no início, ele não tem que pensar que ele tem que uma carteira e uma pistola e um óculos escuro, não. Ele tem que pensar que ele é um cidadão comum e ele apenas está investido em um poder de polícia que ele tem que saber fazer e saber cumprir-se do poder de polícia, Marcia. E que muitas vezes não faz. E o atendimento do cidadão na rua pelo policial fardado, na delegacia pelo policial civil, que ele tem que dar este atendimento com qualidade. E eu vi uma empresa do Estado, esses dias atrás, falar que foi premiada pela qualidade do atendimento. Você vê o que é. Não custa nada você atender. Gestão, né? Gestão. Você fez o que custa gestão. Então, você sabe o que é. Você sabe gestionar, você sabe gerir aquilo que você está administrando. E eu na delegacia, se eu tiver presente ali e saber fazer a coisa, vai funcionar. Se eu não tiver, não vai funcionar. Tá certo. Eu sou apaixonado pela área de segurança pública. Eu trabalho há quase 15 anos aqui. O senhor me acompanha lá, desde o tempo da tribuna e tal. E essa é uma área que realmente eu gosto muito. Então, por isso que a gente vai discutindo e fica, e questiona por que algumas coisas são assim ou outras coisas são assado. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, doutor. O Iverson faz o seguinte, olha. Ele pergunta se tem gente monitorando as agências envolvidas nas explosões dos caixas eletrônicos aí. Será que tem figurão envolvido, doutor? Medalhão, de repente, nessas gangues aí. Já mostrou, né? Inclusive, com muito bril, inclusive a prisão de policiais aí que estão envolvidos. O trabalho é bem feito. O trabalho é bem feito. O piloto do cópia. Exatamente. E daí tem um outro colega aqui do grupo que diz assim, ó. Sozinho, sem informação, fica difícil e muito arriscado. Com dica, pode controlar o disparo dos alarmes, por exemplo, né? Controlar o disparo dos alarmes. Mas deveriam deixar que roubem um lote pavio, por exemplo. Colocar um lá de isca para os bandidos. O que o senhor acha que tem que ser feito para reduzir essa... Que eu acredito que é uma pedra no calo da segurança pública. Um por dia, doutor? Não, isso não aceitável. Tá, segurança pública na área do banco do caixa eletrônico. Indiscutível. Que nós não podíamos admitir o que estava acontecendo. Todo dia eu ouvia, explodiram o caixa. Meu Deus, parece notícia velha, né? O que que estão fazendo? Não estão fazendo nada? Tá. Tem muita coisa que vai ser feita e que já está sendo feita, Márcia. Mas que nós não podemos divulgar. Porque senão nós vamos atrapalhar o serviço da polícia. A polícia já está trabalhando. Eu já estou trabalhando muito na área de segurança. E eu já, em dois dias, levantei algumas informações importantes. E aquilo que ele falou, evidentemente, que a polícia não trabalha sozinho. Eu preciso do cidadão que mora lá em borda do campo e que sabe que fulanos que moram ali são envolvidos com o lobo a caixa eletrônico. Sigilosamente, para ser informação, nós vamos trabalhar e vamos pegar os caras. E nós vamos bater pesado. E nós vamos para o confronto. E não vamos ter medo, não. E aí eu fiz uma operação aí essa semana. Aí eu rodei aqui, fui para a Alcária. Eu imaginava que ia ter um lobo como teve aquela noite. E eu fui para a Alcária. E lá na praça, se conhece a praça, não tem aquele banco do lado da praça. Ele tem 17 caixas eletrônicos. A porta, ele é automático. Se você chegar e a presença, ela abre. Então, quando eu passei com o meu comboio ali, olhei lá dentro e disse, peraí. Tinha uns 10 caixões lá dentro do banco. Mas peraí, a parte do banco devia fazer a sua segurança. O banco precisa se preocupar também com isso. Mas não é só isso. Esse dia eu encontrei um amigo da área de segurança de empresa privada. Uma grande empresa aí. E um grande amigo meu. Um encontro até de pessoal da segurança. Aí ele falou comigo, doutor. Fiquei muito chateado. Estou em uma reunião com o pessoal da segurança pública. E uma pessoa da área da segurança pública comentou assim, é. Isso não é problema do Estado, é problema do Estado. Claro que é um problema do Estado. Como que não? Então, essas coisas às vezes nos deixam chateados. Mas precisa, isso que ele falou, um dinamismo. Precisa um trabalho de inteligência em cima disso. A Polícia Civil tem uns uma agência de inteligência. E eu espero que a agência não me repasse informações. Porque eu vou trabalhar pesado em cima disso aí. Com aquilo que eu tenho. Claro que aquilo que ele falou também. Eu sozinho na rua vou levar a tira e vou morrer. Então, eu tenho que ter minhas cautelas. Tenho que ter meu cuidado. Mas eu vou fazer um trabalho importante. E não eu. O nosso departamento, através do delegado geral. O próprio secretário já falou. Que tem que fazer e tem que ser feito. Não podemos admitir mais. E esse tipo de situação desmoraliza o trabalho da polícia. E aumenta aquele assunto que a gente voltou a falar lá no começo. A sensação de segurança. Porque todo dia você fala assim. Olha, arrombaram o Banco Santander. Ou arrombaram o Banco Bradesco. E aí aquela senhora que mora na região do... Aí ela vai sentir... Meu Deus, como está Curitiba. Mas aí que está. Não podemos aceitar isso. Não podemos deixar isso. Quando houve os primeiros casos. Dez, quinze primeiros. O Estado já tinha que ter mandado providência. O Estado que eu falo é a segurança. A polícia militar. E depois eu queria falar um pouquinho de guarda municipal. Pode falar já, doutor. Então tá. Não vamos falar contra o que eu falo de segurança. Eu queria comentar. Num breve comentário de guarda municipal. Vieram aí as guardas municipais. Muito bom. Excelente. Estão fazendo um trabalho importante. Mas há que se ter uma cautela também com o trabalho das guardas municipais. Deram o poder de polícia para eles hoje. Já há... Está havendo já um enfrentamento de segurança pública. Guarda com que... Entre as instituições. Entre as instituições. Poxa vida. Isso não pode. Nós temos que ser unísimos. Nós temos que ser um só. Até porque o cidadão que está passando por uma situação de necessidade. De necessidade na questão da segurança pública. Diferente de quem vai atendê-lo, né, doutor? Não interessa. Pode ser civil, militar, guarda municipal. Se vier um escoteiro fardado, eu vou pedir ajuda. Sim. Eu já pedi. Além de segurança privada. Não esqueça. Claro. Do vigilante. Segurança privada também. Que está ali. Que ele é importantíssimo. Quando você encontra segurança pública também. Nós temos que saber trabalhar com ele. E ele é parceiro, sabe? Então o vigilante é um grande parceiro. Então a guarda municipal. Eu já utilizei muito. Já pedi muito apoio da guarda municipal. Delegado de Araucária. A guarda municipal de Araucária me ajudou muito. Aqui em Curitiba me ajudou muito. Mas nós temos que saber gerir gestão. Gerir esse trabalho da guarda municipal também. E eu conversava um dia desse com o prefeito também. E ele comentou comigo. Doutor, estou tendo problemas com a minha guarda municipal. Eu criei a minha guarda municipal. Ela passou a achar que tem um poder muito grande. Agora os poderes de polícia, eles são parceiros nossos. Eles não podem ser contra nós. Dizem, eu estou pensando sinceramente. E sim, a minha guarda municipal. Dizem, eu talvez tenha que ter muita cautela. Porque eu vou ir contra a opinião pública, contra o povo. Mas eles me dão um gasto de muitos milhões por ano. E o resultado não é o que está. Então, para que vieram as guardas? Você sabe. Cuidado para atender as escolas. Hoje você tem vigilante em escola. E o guarda saiu fora. Porque ele está fazendo um papel que, em tese, não é o seu. Mas que, em tese, é importante. Porque ele está ajudando na segurança pública. Mas isso tem que ser bem feito, bem administrado. E de acordo com todas as instituições de segurança, não é, Marcio? Está certo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso jornal de domingo. Jornal da RB2 de domingo. Sempre uma entrevista surpreendente. Já tivemos grandes nomes aqui, na semana passada, de Oxiane Moro, que é mestre em comunicação. Hoje, o delegado Rubens Recalcate, que falou sobre todos os assuntos aqui, sem medo nenhum. Assumiu os erros da polícia. O que precisa ser feito. Doutor, o que a gente deseja aqui na RB2 é que o 2015 seja um ano abençoado. Que, realmente, o Paraná possa dar esse salto que a gente espera que dê. E que a segurança pública não seja um calo, né, no pé do governo do Estado. Eu acho que a segurança pública, se o governo souber gerir ela, veja como nós falamos em gestão, né? É gerir e gestionar bem a sua área. Vai ser um grande, aliás, um grande mote político pra ele se souber trabalhar com segurança pública. E tá sendo trabalhado bem, através do delegado-geral, do nosso secretário de segurança, do doutor Júlio, nosso delegado-geral. Que veio com vontade, é um delegado dinâmico, inteligente. Já trabalhou muito na área de administração, de operacionalidade. E, claro, unir as forças. Polícia civil, guardão municipal, segurança privada. E a polícia militar, claro, pra que tudo num caminho só. Vai dar certo e vai funcionar bem. Isso aqui precisa ser feito pra que tenhamos uma segurança. E não só a falsa sensação de segurança. A segurança verdadeira. Mas o cidadão também que se preocupe também com a sua parte. Tá certo. Não é só cobrar, né, Marcio? Obrigado pela entrevista. Marcio, muito obrigado. Quero aproveitar. Agradecer mesmo por estar aqui conosco. Eu acho que foi muito importante. A gente tem muita coisa pra falar. Nossa, dá pra mais alguns programas. Então, agradecer a você, ao Jonas aqui presente. Um abraço a todos os nossos parceiros aí da área policial, da imprensa. E as pessoas que estão nos ouvindo. E desejar a todo mundo um ano de muita paz, principalmente, que é o que nós precisamos. Saúde e, evidentemente, prosperidade. Muito bem. É assim que a gente encerra o nosso...